Fala! Fala! Fala, Fala! Você vai aqui, senhora, por favor! Já aí! Fala, Fala! Ok. Euuh, não é grave, mas não tem o tempo para mim. Então, eu... ... 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 Ah! É um relâmbro, né? Ah, voilá. Então... Ok, hum... Vou achar os cadeus. Ah... Après, c'est plus un pay to win, hein, ça aussi, hein. Personalisation... Maintenant, je suis une casquette Pikachu, mon bonhomme Pikachu. Euh... Ok. Euh... Juste moi. Obligé. Inventaire. Ah, j'en ai vingt. Faxa, c'est quoi ? Vous pouvez... Je faisais un permis temporaire de 7 jours pour 1000. Ouais. Multiplique le nombre de pièces. Ah, ça, c'est toutes les temporaires. Ah... Améliore l'objet tenue choisi au grade... 30 pendant 7 jours. C'est quoi ça ? Améliore l'objet tenue au grade 30. Múnior lente. Si vous avez un meiner aux sombre... C'est... C'est... Améliore un objet tenue. Si vous avez déjà améliore l'objet tenue en question, les implicataires... ... Utilize-se para... O jogo está me guardando... Mas só o jogador... Ele é com... En vrai... En vrai, se você unlock os personagens, isso vai? Sim, isso vai! Ah, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, eu vou pegar isso... Objet... Ah... Aventa... Zezé... 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 Ele tem o bandeau... E... Ah, não tem a garrafa! Ah... Ah... C'est bom! Ah... Ele tem que mudar de ponto... Ouai... De ponto por partes... Ouai... O que é isso? O que é isso? Ok, eu posso ver... Não... Não... Os objetos... Não... Ah... Pokémon? Ah, al menos os outros treuandos! Allez, evento. Mewtwo, hop. Eu vou tentar ter Mewtwo. Eu vou tentar ter Mewtwo. Eu vou tentar ter Mewtwo. Eu... C'est des classiques, hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas des classiques, c'est des classiques, hein ? C'est des classiques, c'est des classiques... C'est des classiques, c'est des classiques... Après, il y a beaucoup, beaucoup de persos maintenant. Genre sérieusement. Eu... Même... Quand j'ai commencé à jouer au début... Eu... Il y avait déjà beaucoup de... De Pokémon à débloquer. Et eu... Genre... En vrai, c'était plus compliqué aussi d'avoir des... Des pièces dans le jeu. Ah, c'est raura. Ça fait un petit peu de temps, hein, ça, je crois. Mais... Mais... Ouais, genre... Il y en a qui se sont rajoutés, hein. Les deux seuls... Junkle. Ouais, mais là, il y en a plus, hein. Là, il y en a vraiment, vraiment plus. Là, moi, il faut qu'il y ait un minimum 5, avant de pouvoir les combattre. Là, moi, il faut qu'il soit minimum 5, avant de pouvoir les combattre. Oui, je vais me rassembler, mais... Il y a 4, hein. Il faut bien que je prenne des... Des... Des levels, hein. Non, reviens, reviens. 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 Merde. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? J'aurais dû te laisser mourir, en fait. J'aurais dû te laisser mourir, en fait. Voilà. Bah oui, double KO. Parce que le mec, il fait, attends, donne la moitié de tes vies, viens, 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 viens. Il faut les combattre ensemble. Ouais. Génial. 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 Beaucoup d'Arcs, comment ça va ? Génial. Ah non, mais là... Génial. Génial. Faut absolument que quelqu'un vienne, parce que... Bah voilà. J'en ai neuf. Tu veux que je faute quoi avec neuf ? Ah. Mais mec ! Non ! S'il te plaît ! Je comprends pas. Je comprends pas. Je... Je... Il faut que j'aille... Plus de level up. Le mec, il veut... Rassemblement ! Mais... Pourquoi rassemblement ? Genre... C'est pas comme ça que ça marche sur le knight, les mecs. Est-ce que vous savez ? Lui, voilà. Vous êtes deux. Aussi, faut qu'on défende. Mais bon... Vu que je prends jamais de level up, Je peux jamais... Euh... Ouais. Je sais pas... Je sais pas comment le monde joue. Je sais pas comment le monde joue. Ah, merci. 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 Voilà. Voilà. Oh, elle est là-bas. Il y a un truc là... Ils sont tous dispersés... Ah, merde ! C'est parti. Allez ! Mes élites de Juvio... Oh, ça va attendre après, hein. Désolé, ça va attendre après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désolé, hein. Mais je peux pas mettre ça en pleine partie. Je comprends pas. Ouais, j'ai... J'ai des mises à comprendre. Il était pas mort, lui ? Elle est en S2. Unique, elle est en S2. Bah... Mais... Mais... Arrête, euh... Je veux juste en mettre 11. C'est pas la fin du monde, les mecs. Si ! Ouh, le nom de la musique. Ah, faut que tu mettes le lien YouTube. Attends, il faut que je te permite, euh... Je peux pas... Enfin... Ouais, j'ai pas... Ouais, j'ai pas... Pfff... Je mets 10 millions... De... De modo, ok ? 10 millions. Y'en a jamais aucun... Qui, euh... Qui présent. Je veux mettre tout le monde modo, hein. Comme ça, tout le monde va pouvoir faire qu'est-ce qu'il veut. Ah, en vrai. Mais... Nique ! Ffff... Permite... Eu... Não, eu... Sério, não. Os 4, eu... Eu não souvendo sobre os lives. Eu... Ele... Ange... Sim, Ange é sempre lá. Mas o problema é que quando ele está lá, ele trabalha... Ou ele é ocupado, mas... Ou eles mecs... Eu tenho medo... Eu tenho medo... Eu estou com os tobe! Nas diz que é um jogo fácil! Vem com quem joga. Vem com quem joga. Eu tenho todos os outros, ok? É um jogo de jogo de vídeo? É um 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 jogo de vídeo? Ah, isso pode se jogar. Eu acho que eu jogo mais atacante que Bid. Eu sei que eu preciso que eu pegue... Um... 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 A Bow. Ah, eles são fortes, merda. Por que eles atacar? É, na verdade, literalmente, ele teria falido que a gente partida, ok? Que a gente se desperse. Não os atacar. Mas lá, tipo, o negócio é que... Meu co-equipo. Eles têm evoluído. Eles são rendu nível 5. Mas, 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 você viu, ele é parte em baixo? Ele é parte em baixo, ele me deixou em baixo. Mas, o que ele faz? Mas, ele deve ter os objetivos. Talvez, talvez, que é a mim, que é que ele deve ter os objetivos, não? Mas, o que é que ele deve ter? Est-ce que ele está em baixo? Ah, mas... Mas... Mas, não. Por que, eu acho que vai interdire o... 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 Peu-te-te durante o match. Ok. Ah lá, ele vai lá-bas. O que eu preciso que ele faça? É preciso que eu defende meu lado. E, então, em defende meu lado... Est-ce que eu marque des buts? Não, eu não marquei de buts. Por favor, os meninos. Il faut prendre un truc. Merci. Je suis tout seul, les mecs. Ah, il y a un absol. Attends, mais je suis tout seul. Comment tu veux que j'y arrive tout seul? Il y a des pokémons. Ah lá lá. Je peux pas l'attaquer. Oh, mais merci pour le renfort. Il était temps. C'est bon. Putain, merci. Allez, 46. Là, c'est tant qu'il a plus de temps qu'il fait des dégâts. Donc, c'est pas rentable de l'enfoncer. Ah oui, c'était pas rentable, mais... Ok. On va se défendre nos autres. Hop. On est que c'est ça. Oui, mais quand t'es solo 1v1, ça va? Oui. Mais quand t'es genre... Solo contre 3-4 personnes... T'es en mode... Ah oui. Ok. C'est bon. Ok. C'est bon. Merde. Merde. J'arrive. 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 Oh... Sim, eu te entendi. Eu vou ir para a Toilete. E... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Não, mas há muitos de coisas, não, em breve, isso é incrível, hein. Oh, bem. Ah, merda. Ah, ok. Ah, não se preocupe. Parece-me, não devemos ver. Ah. Ih, fô boire, hein, les gens. Fô boire, il faut boire. Arbicéphale? Isso é bizarro que não. Deixão de recomendar. Sim, porque eu vou pegar a voz do bad. A gente tem que perder a voz. Você vai pegar a voz do bad. Você vai pegar a voz do bad. Porque eu não consegui perder. Vendem, isso me deu muito louco. Mas eu me disse... Você tem muitas dessas caixas. Eu acho que... É verdade. Mas, eu tenho que vergonha. E eu não vou jogar a voz. Mas eu não vou jogar. Mas eu não vou jogar. Mas eu não vou jogar. Eu vou jogar para ter o Mewtwo. Porque o Mewtwo... É sem. Se eu não conseguiria eu. Eu vou jogar o que eu não gosto. Eu vou jogar o Mewtwo. Eu vou jogar o Mewtwo. Eu vou jogar o Mewtwo. Mas eu não vou jogar o Mewtwo. Não há uns pokémon aqui? Ah, nós vamos lá. Olha lá Tem bem de... Tem um chevoulet. Ah, não sei notar. Merde. Merde, merde. Come on, dite, cheia? Por favor. Cup House of Snow Falei que eu vou tentar... Ah, eu vou te ajudar. Olha... Certo! Vamos o defensor. Merde... Oh la la... Je n'ai pas mis un seul panier. Pas un seul. Et vous en t'y remette dix mille. Voilà. Je m'en ai mort. S'il vous plaît, laissez-moi mettre un putain de panier. Mais ils sont trois. Ils sont trois. J'arrive même pas. Vous voyez ? Je sais pas. Je sais pas. C'est toujours moi qui défends alors que je suis posée attaquer. Voilà. Je suis posée mettre des buts. Ça c'est mon rôle. Pas défendre hein. Allez. Merde. Nique. Nique. Je peux mettre là ? Je peux mettre là ? Voilà. Voilà. Ah bah... Ah oui, je comprends. C'est important. J'ai compris pourquoi je peux en mettre ce coup. Il manque un. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh ! Oh ! C'est pas mal. Eu ganho 1 parte sobre 2, galera. Então, out-up 1, mid, 3, up, para colocar pressão que a equipe adversária não comprena. Bem, sim. É absolutamente isso. Vamos lá. Você faz o que, você? Mas... Que isso é ruim. Ok. Isso é meu jogo. É 1 sobre 2. Então, eu preciso de 10 dias para que eu montarei o level. Eu preciso de jogar isso. Agora, eu preciso de jogar isso. Eu preciso de montar o level. Porque lá, isso me faz mal. Porque aqueles que estão suposados estão em cima. Eu não estou em cima. Eu acho que eu estava em cima. Eu não sei. Eu quero ficar em cima. Eu quero ficar em cima. Eu quero ficar em cima. Eu estou só. Compre 3. Eu vou ficar em cima. Eu vou ficar em cima. Eu vou ficar em cima. Eu posso beber 10.000 pessoas. Eu posso conseguir. Eu não consigo chegar. Vou ficar em cima. É claro, 100%. E aí, o que eles vão fazer? Ele está todo só, eu vou lhe ajudar. E aí, eu não posso colocar. Por quê? Porque o outro, ele disse... Eu tenho menos que você. Ok. Porque quando o mundo vem, eu tento de defender o cara, ele vê que eu tenho 50. Tu l'es! Tu! Tu! J'en ai 50! Tu l'es! Eu não vi nada. Tu l'es! Não! Eu tenho 14. Eu vou en mettre 14. Super. Eu tenho 50, mas eu tenho 2 a 0. Eu vou te dar um, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Eu não falo de você, eu falo de outros. Porque o que o que o que o que eu tenho é mais forte que eu. Eu posso... Eu posso... E... E... Bem, tu te desbrouilles melhor que eu! Como você quer que a gente... Bem, sim, eu vejo isso! Porque o mundo pensa apenas para colocar os pontos! Não precisa só colocar os pontos. Tem que montar os pontos. Mas eu peço apenas de Tobias! Mas eu não sei o que há. Eles peçam apenas do mundo que são corretos! Mas eu peço apenas de Tobias! Porquê? 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 Ah eu não sei. Vamos criar Forforme? Eu não posso... É só para forçar... Bem, vamos... ... É uma parte sobre dois que eu ganho, eu gosto. É sempre assim. Talvez na próxima parte, vamos ganhar. Porque eu perdoo essa parte. Ah, eu... Eu não consigo. Ele jogou bem, Nectaras. Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas eu vou sair da minha mãe. Ah, mas... Tem que sempre pegar a minha mãe. Ami! Quer que eu seja ami? Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ok... Dei... Kaeshi? Je sais pas si... Ah, peut-être que... Kefta, tu veux jouer? Euh... Tu joues avec nous, après? Ok... Ah, mais... Attends, mais... Oh... Je sais pas si... Ah, pour jouer tranquille? Ah, ouais? Ok... Bah, tu peux... Tu peux activer... Ah ouais, je crois que tu peux venir, hein... Ça va te monter de niveau, en plus... C'est vrai? Ah, ben, ça va, hein... Allez! T'envoies une demande... Comment allez-vous... Y'a des bottes dans le jeu... J'ai l'impression que la moitié des... De mes games sont bizarres... Alors, moi aussi, hein... J'suis pas... Euh... Ben... Je pense qu'il y a une erreur... La connexion d'éternel d'un plus air qualifié sont instables... Euh... Ben, je sais pas... Après... Ah ouais... Est-ce que ça se peut qu'il y ait des bottes, en vrai? En fait, c'est une bonne question! Je sais pas s'il y a des bottes... En vrai, je sais vraiment, vraiment pas... Bon, un peu de temps, hein... Recherche de joueurs... Élargie! Euh... En vrai, je sais vraiment pas... S'il y en a qui savent, dans le chat... Moi, je suis... Euh... Quoi? Ne pas me marquer... Ouais... Moi, je suis encore en train d'installer tous les tenues, donc je garde ça pas mal... Ça va, en vrai... Euh... Fais... Que... Euh... Comment t'as fait ça? Fais que... Essayez de... De level up les pokémons... Ok? Et euh... Et après, voilà... Prends la voie de zoo! Prenez la voie de zoo! Moi, je vais prendre la voie du bas... Avec l'autre... Et là d'autre... Bonjour! Oui, c'est vrai qu'on peut partir... En vrai, euh... Des cailles... Des cailles... Je sais vraiment pas... Je sais vraiment, vraiment pas... S'il y a des bottes... Sûrement... Et peut-être sûrement des bottes... Ça m'étonnerait pas, hein... Il y a le bon zéro 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 zéro... Unclu.com? Pardon... Il y a Diablo! Ok... Eu sou Dark, ele vai te ajudar. 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 Eu vou jogar o game, ok. Porque tem dois que me perguntarem... Ah, não, não vou jogar! Não vou jogar! Não vou jogar! Tem dois que não jogar. Não jogar ou não jogar? Não perder! Bem-vindo nas partidas! Nas partidas de fãs! Não, não, mas eu te... Olha... Os dois, mesmo se... Oh, tem dois jogar! Não, 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 não! Você não jogou durante a partida? Ah, não! Não! Eu vou todo bloquear o mundo, ok? E eu vou tomar apenas 10 pessoas que sabem jogar. Ah, mas eu não sei. Eu vou dar um... Por quê? Porque os mundos são grandes, ao ponto a... Porque? Eu vou dar uma dúvida para você. Então, eu vou dar uma dúvida. E lá, o cara disse... Eles são deixados em cima! Eu vou ali em cima! Bebê! Bebê! Oh lá lá... Oh lá lá... Pfff... J'ai déclaré forfait, hein? T'as envie de jouer avec ces cons-là, hein? Qui jouent pas pendant je sais pas combien de temps? Qui nous laissent galérer? Mais c'est quoi esprit d'équipe, les gens? Genre... Ils savent pas c'est quoi, un esprit d'équipe? Non, non, vraiment pas. Ah bah oui, c'est sûr qu'elle va le meilleur. Non, 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 non... Je sais plus quoi ça. Je fais en sorte d'avoir tous les bons systèmes... ...à haut niveau et tout. Je... Pfff... C'est qui qui m'a dit que c'était facile? Bah je crois qu'il... Vraiment, il tombe avec du monde... ...qui sont non, parce que là... Moi je tombe qu'avec des teubés, des teubés, des teubés... Je parle vraiment un peu de vous, hein, mais des autres... J'ai gagné une partie, c'est tout. Non, même pas, je crois que j'ai pas gagné une partie. Non, oui, j'ai gagné une partie. C'est tout. Je vous donne tout, hein, allez-y. ... Mais le truc, c'est que... Mec, ils disaient... Attends, on va être 3 en... On va être 3 et 2. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est... Vous êtes 2-2? Ah bah oui, là... Report, je vais les bloquer, hein. C'était le reptincelle et le... Et le... Comment ça s'appelle? Euh... From Bizarre. C'est pas... C'est pas possible, non, c'est pas... C'est pas... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É um pouco do tempo... Ok. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. E aí 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 Eu estou aqui, eu estou aqui. Perdão Eu vou me switch Eu vou me descoi E aí 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 Ah! Oh! Ah! 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 O que é isso? É ele que tinha o truque Que eu não posso bloquear Ah, eu vou deixar o truque Não, não, não. Eu... 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 Eu vou quitter o salão, não, perdão. Eu... 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 Eu acabei de ver... Eu acabei de ver... Eu... Eu acabei de ver... Estou agora? É feito? Ouaii... Eu...voila... Ah, mas eu posso bloquear, eu acho. Eu posso mesmo não... Merde! Ok, non... Eu acho que eu vouloir... Oh... Como é que se chama? Tomber sobre, eu não sei. Eu... Hop... Invitation... 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 Eu... 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 Por que tipo, eu não sei que ao menos um prigoso, um inimigo faz um pouco Tu que, depois... Depois... Que depois... Pelo menos se zerpили, mesmo se é... Se é parte... Mas lá... Pfff... É... Est-ce que... Est-ce qu'il y a... Pfff, il est con. Ouais, c'est bon. T'as compris? Alors... Il est con, il y en a trois. Ok. Merde. Merde... Pfff, je veux que je pars. Merde. Merde. Euh... Ma faute. Non, pas encore quelqu'un qui joue pas! Merci de jouer. Bravo les mecs. Vous repartez. C'est ça qu'il faut faire que vous jouez bien. D'abord, moi je suis là et j'attends. Pourquoi je prends lui, là? Pourquoi lui il est bien? Oh, elles sont trois! Oh... 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 Jouer plus avec moi. Vous allez toujours perdre parce que c'est moi le problème. Voilà. Voilà. Oh là là... Pfff... Je ne comprends pas. Ils sont hyper forts, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelqu'un ici. Pourquoi je me retrouve toujours avec les putains de personnes qui sont trois? J'ai la Switch qui lague. Qui lague, qui lague. J'en ai marre de vous deux. J'en ai marre. Est-ce que vous comprenez que j'en ai marre? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'arriverai jamais à monter. Jamais. Je suis division 5 depuis deux ans. J'arrive pas à level up. Oh, tu fais le moins de malin quand t'es tout seul, hein? Oh, attends, il y a ton ami qui est arrivé. Bravo! Parce que vous, jouez en équipe. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je fais tout. Je sais que vous faites beaucoup, hein. Mais je veux dire, j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre les deux même à chaque putain de fois. C'est toujours comme ça. Et après, il y en a un autre qui arrive. Mais du coup, je suis 3 contre 1. Vous voulez que je fous de quoi? Oh, putain! Ouais, connard! Quoi? Ils savent pas jouer. Ils jouent 3 contre 2. 3! Não tem mais não. Eu não sei como jogar, diga-me como jogar. Gnarl, gnarl. Eeeeee... Bravo, bravo, je bloque toi. Tout, tout, tout ce lieu j'ai bloque, c'est bon. Eu vou realmente bloquear todo o mundo. Putain. Esses dois lá, eu bloquei. Esses dois lá, eles me saíram lá. Como assim, ao menos, eu não os mais nunca mais da vida. Hein? Eu não fiz um único paninho? Não um único? A causa dos? Não um único? Não um único? Não um único? Para você, eu te bloquei. Como assim? Putain! Est-ce morto? Córie! Est-ce que... Como se faz pra declarar forfaits de merda? Se sei não como declarar forfaits. Porque eu tenho marα! Porque eu tenho totalmente marado. Eu não vou fazer um shot, eu não vou marcar um único. É verdade, eu tenho marido. Você vê? Eu vou fazer um shot por esses dois cães lá. Eles são muito bem para o jogo. Você vai para o jogo, se você quiser. Eu passei meu tempo a morir nesse jogo. Não é legal. Eu passei meu tempo. Meu tempo a morir. Como você quer que eu me amigure? Se eu não faz que morir? Eu não posso passar. Não. Isso me faz 10 anos antes de passar um grade. Porque eu sempre me faço um shot. Echembeu. Não. Non, deixa eu te dar parte. Você, você está bloqueado. Você está bloqueado. Você está bloqueado. Porque lá, você me faz chiam. Olha. Vou pegar minhas recompensas. Por isso, eu não iria com esses colegas. Eles irão iria encerrar alguém. Ah... Tá. Passagem. Tá. De nada, tá. Tá, tá. Não é, tá. Não é valido. Ok Ah Du coup, c'est Du coup, tu t'en vas J'essaie d'être un peu mieux Ah, tu t'en vas Ah, c'est toi qui t'en vas Ah, pardon Ah bah, avec une nulle comme moi, je comprends Mais t'inquiète Je sais que je suis pas la meilleure A ce jeu Mais c'est vrai que là Se faire agresser Littéralement, j'ai pas aimé Oui, vas-y C'est vraiment le fait que J'arrêtais pas de perdre C'est vrai qu'il faudrait que je combattes C'est vrai Mais attends, c'est tout sérieux C'est vrai C'est vrai, c'est vrai ça Il faut que je reste en groupe Ouais, il faudrait que je vois ce qu'ils sont Les alliés Je vais faire ça Je vais regarder Ouais, c'est juste que je suis Toujours tout seul Il faudrait que je regarde plus Les alliés Le truc, c'est que moi, je suis corps à corps On va espérer Ouais, c'est parti Ok Je vais essayer de prendre une distance Après, c'est pour ça que j'ai le bouton fuite aussi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Attends, là, tu veux Je peux pas Viens, vite Ok Ça, c'est bon On va prendre celui-là Ouais, non Enfuis-toi Enfuis, enfuis, enfuis Oh, fuck Oh, fuck Reviens, reviens, reviens On se va, on se va Merde Ok Ok, hop Ah c'est là Voilà Ok Il y en a un qui est caché, il est là Allez, on va y aller Merde C'est un peu chier ça Par contre, le ectoplasma, non ? Il a l'ulte Merde Ah bah oui mais non mais Est-ce que, venez ici là, venez là Ah bah c'est sûr qu'il domine Voilà Venez chez SkyAlexa, on va perdre tous les partis Venez Voilà, c'est pas une blague Je gagne aucune partie Les mecs, je gagne aucune partie C'est pas normal C'est pas normal C'est pas normal de toujours perdre C'est pas normal Du coup, ça veut dire qu'il faut que je laisse Les personnes qui sont là-bas Prendre du terrain C'est ça qu'il faut que je fasse Vas-y, meh Mais Mais Je vais aller avec les autres Vas-y Tu as gagné Tu as gagné, voilà Vous avez tous gagné C'est bon Hum Voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Hum J'essaie de faire comme tu me dis J'essaie Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu não sei o que dizer. Eu vou tentar. 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 Eu não sou. Eu sou. Eu acho que é o dinheiro. Dull. Eu sei não. Eu sei. Qual o minha equipe é tão realizando-se. Qual a minha equipa muito bem? Qual eu sempreavan Obvetez irmãs com mimar. Não dessa você. Mas eu parto dos outros Porque não é possível De sempre perder Não é possível Porquê eu parto todo o tempo? Porquê eu não posso ganhar um 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 Mettez-moi Avec des bons joins Je ne parle pas de vous Vous, vous êtes géniales Mais c'est les deux autres Qui foutent quoi Vous, vous jouez Vous avez la perfection J'aimerais bien Non, non Je ne veux pas changer de mode Je veux progresser J'aimerais J'aimerais progresser Là Division Ça va être division Je ne sais même pas Si Si C'est Mon Mon Absol Il a tout à 30 Tout Tout Merci d'être passée Dark Ok. Mais tarde, talvez. Bem, eu não sei. Eu vou chegar em uma última hora, mas... Pfff, eu morro. Eu morro. Mantenha uma equipe nul em frente, por favor. NUL. 10 milhões de vezes, por favor. Por favor, eu vou ter uma chance de ganhar. Pfff, eu vou me perguntar o que é fácil de ganhar. Faudra que... Faudra que eu achete. Faut que eu passe 10 milhões de euros, ok? 10 milhões de euros, eu tenho o bom Pokémon, e eu ganho todas as partes. Voilà. É só isso a fazer. Eu vou pagar para ganhar, agora. Como se lembra, é um pay-to-win. Então, se você não pagar, você não ganha. Pai-to-win, significa... Achete para ganhar. Pfff... Tem que eu me concentra, ó Etra aين... . Genre o snor... Qu'est-ce que ele faz lá ? On ne l'attaque pas, on ne l'attaque pas, on ne l'attaque pas, on ne l'attaque pas. On ne l'attaque pas, il est trop... Il est plus simple. Vamos se cacher. Non non non, reviens, reviens. Je peux rien faire. E aí? Não! Ok, vamos voltar! Ok. 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 Hop! Je te coude hein, c'est quoi. Oh la, le lag! Allez! Ai aiis ? Não estamos em cima. E 9 de 10m. Vai, vamos atornicar. Usa quantas. Ah, eu sei. Allez, allez, c'est bon. On y va. Je te couvre. Je te couvre s'il y a de quoi. Ok, voilà. On va aller les aider en bas, je crois. Ok. Il y en a d'autres là. Il y a Absol. Il y a Absol. Il y a deux là. Merde. On dégage, on dégage ! Merde, c'est pas là. Merde. Merde, là. Merde. 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 Allez. Merde. 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 É bom, não é a pena de... Ok, ok. Merde! Merde! Ok. Ok. Isso é bom. Merde! Merde! C'est bom. Ah merde! C'est bom. Hum... Ah la la, ils sont tous dispersés... Ah la la, ils sont tous dispersés... ... ... Ah. IЛО... Ah! 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 Ah. Ah! 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 Ah, ah! 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 Ok. Ok. J'ai tenu quand même assez longtemps, non ? Ah, ça va, ouais. C'est parti. A CIDADE NO BRASIL Peraídeo! Peraídeo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.